Bom rapaziada, no último episódio eu montei esse Acura aqui do Brian E muitos de vocês me pediram pra montar a Lamborghini Huracan Então no vídeo de hoje eu vou montar aqui a Lamborghini Huracan Peço pra você aí já deixar pra mim o seu like No início do vídeo pra você não esquecer ao decorrer E vamos lá rapaziada Bom, vamos aqui em comprar o carro e vamos procurar aqui a Lamborghini Huracan E vamos comprar ela tá rapaziada Pra gente fazer aí a customização nela Vai ser a primeira vez que eu compro uma Lamborghini Huracan aqui nesse jogo E vou fazer uma customização nela Essa é a primeira vez cara, vai ser a primeira vez Apareceu ali embaixo galera que o servidor vai entrar em manutenção daqui 10 minutos Tá de sacanagem cara, tá de sacanagem Aí não poxa, aí não Como é que eu vou fazer a customização e andar com o carro? Ô louco, ô louco rapaziada Olha isso É meio que aquela de pista né, aquela Lamborghini de pista A GT Mas será que tem um body kit? Não tem body kit cara, como assim? Como assim cara? Não tem body kit Eu não acredito nisso cara, não acredito nisso Não tem Liberty aqui nesse carro? Como assim mano? Eu não tô entendendo Não tô entendendo cara Como assim não tem body kit nesse carro rapaziada? Só tem esses aqui tipo de pista E o mais daorinha é esse daqui ó Nossa sacanagem mano Eu achei que ia ter o body kit da Liberty mano Ou da Rocket, sei lá mano Não tem Agora eu fiquei triste hein rapaziada Vamos colocar esse kit aqui então né É um kit de pista Eu não queria não mano Não queria pôr isso aqui não Pra ser bem sincero Não queria não Porque não tem como trocar nada Olha aí ó Não tem como mexer em nada Só na placa Sacanagem rapaziada Sacanagem Sacanagem demais isso aí Poxa Vou colocar uma plaquinha japonesa aqui nele Vou colocar aqui LG 70K A gente tá bem pertinho de 70K rapaziada Se você puder aí ó Se inscrever no canal Dá essa força aí ó Ativa o sino pra você não perder aí os próximos vídeos Demorou? Todo dia aí um videozinho novo pra vocês Vamos trocar aqui então a roda Será que vai dar pra trocar a roda também? Ou não? Pneu dá pra trocar Vamos colocar esse pneu aqui E a roda Ah a roda dá pra trocar Pelo amor de Deus cara Poxa Eu jurava que eu ia conseguir colocar Um bodykitzinho da Rocket Ou é da Liberty agora Não lembro Eu jurava mano Bom já tá todo um jeito aqui no esquema Aqui atrás pra fazer o mesmo esqueminha também né Colocar o mesmo pneu A mesma roda Agora eu fiquei desanimado hein Agora eu desanimei rapaziada Eu até preparei a thumbnail aí Eu acho que a thumbnail vai ficar totalmente diferente Eu acho não né A thumbnail vai ficar diferente aí do carro que está montado Mas espero que vocês entendam mano Deixa eu vir aqui Rebaixa Não vou mexer nisso aqui agora não Vou deixar ela bem larga né Vou deixar ela bem larga né mano Aproveitar aqui que dá pra deixar ela larga Vou deixar ela larga Aqui negativo aqui Negativo aqui também Vou deixar ela desse jeito aqui rapaziada Dá pra rebaixar mais hein Vai ficar nesse esquema aqui ó Maravilha né E agora vamos ver aqui um design pra ela Ou só uma pintura Vamos ver Rapaziada eu vou colocar esse design aqui ó Tá bom? Colocar esse design Aí ó Certo? E agora vamos ver aqui o motor galera Tá em 600 cavalos 315 de HP Eu vou colocar aqui um pneu de grip Nele tá? Fica melhor E vou colocar aqui também nitro galera Colocar um nitro nesse carro Beleza? Eu acho que é só isso E o escape né Sistema de escape aí Pra deixar ele com um berro alto né Berrando aí ó Forte E pra finalizar Eu vou colocar aqui um turbo nele tá galera Vai com 900 de HP cara 900 Vai ficar muito forte esse carro hein Muito forte ficou esse carro rapaziada Muito muito forte Deixa eu ver aqui uma corrida que tem pra gente fazer Deixa eu ver essa aqui ó É a única corrida que tem pra gente fazer é essa Que é uma corrida de contra o relógio E depois lá em cima tem uma prova de drift Vamos lá fazer esse contra o relógio E depois a prova de drift tá bom? Vamos lá Bora 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 Vamos lá Nossa olha o som dessa Lamborghini mano O som tá bonito hein O som dessa Lamborghini tá lindo cara Tá lindo lindo demais E tá falando ali galera Daqui daqui 5 minutos Vai ficar em manutenção o jogo E eu não vou poder mais jogar Tá de sacanagem né rapaziada Tá de sacanagem né Poxa brincadeira mano Virou virou Mano essa Lamborghini tá muito boa mano Essa Lamborghini tá muito boa galera Olha essas rampas aqui que tá matando o carro né Olha essas rampas aqui Tá matando o carro aqui Mas o carro é muito bom mano Vira 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 O carro é muito gostosinho de andar mano Olha isso Muito bom Muito bom Eita Tem uma engasgadinha na marcha ali ó Ah ele já tá pra mim pular Tá vendo Eu pego esses saltos assim ó E esses saltos assim quebra velho Ah meu Deus viu Só me prejudicou ali cara Não Caminhão cara Olha aí inseto Bora bora Nossa o som é bonito hein O som tá bonito galera Olha isso Muito bom mano Muito bom rapaziada Muito bom mesmo Muito bonito Muito bonito Segura Aí Finalzinho Finalzinho bora Nossa rapaziada Eu capotei o carro no final cara Olha o Manu ligando Vamos ver o que ele quer Olha ele vai me mandar o ponto da outra corrida Deixa eu ver se ele mandou mesmo Cadê Vamos ver aqui Calma aí Olha vamos ver aqui rapaziada Deixa eu ver Ele não mandou não mano Ele não mandou outra corrida não A única corrida que tem aqui pra gente fazer É essa daqui que é uma prova de drift tá E a gente vai lá fazer ela agora então Beleza Vamos lá fazer ela com o carro do Ken Block Vamos lá É rapaziada Antes de eu ir lá fazer a corrida Minha conexão foi interrompida E aí né Vamos lá rapaziada Vamos lá hein Antes de eu fazer essa corrida aqui A conexão já tinha sido interrompida mano Infelizmente Eu já imaginava que não ia dar tempo mano Já imaginava que não ia dar tempo rapaziada Segura Ae Boa Show Show Ken Block tá ali na frente É isso mesmo né Se não me engano é né Vença Os eventos com Ken Block Ken Block tá ali na frente cara Deixa eu buscar ele lá mano Pra ver se tá com o mesmo carro que o meu Será que ele tá com o mesmo carro que o meu Nossa ele tá lá Ele tá muito na frente mano Ele tá muito na frente Esse aqui é o Manu Quero buscar ele lá mano Vai 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 Manu O que foi isso cara Agora que eu não consigo buscar ele mesmo Agora moiou Agora moiou mano Eu queria ver se tava com o mesmo carro que o meu mano Agora já era galera Que merda mano Eu vou tentar acelerar aqui Mais acelerado do que fazer nisso Pra ver se não consegue buscar Mas eu acho que não vai dar não Mano essa bola branca no teto Que isso velho Tá bugado isso aí hein velho Tá bugado Tá bugadinho aí hein Nossa ele já tá na outra curva mano Ele já tá na outra curva lá já Meu Deus cara Meu Deus Ixi ele já sumiu Não vai dar tempo de pegar ele não Não vai dar tempo de eu pegar ele não Eu queria ver Mas não vai dar tempo Eu só vou bater minha meta de pontuação aqui Senão vai dar ruim né Caramba Segura Segura Meu Deus Aê aê Boa 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 Aí Batei a meta já Agora é só acelerar né mano Queria alcançar ele Mas não vai dar Mano do céu Que isso Calma Calma Meu pai amado Meu pai amado Aê Boa Eu acho que ele passou por mim Eu acho que o Ken Block passou por mim Eu nem vi cara Acho que ele passou por mim ali mano Eu nem vi cara Que era ele Não tinha batido no carro dele pra mim ver Mas na edição eu vou tentar mostrar pra vocês Não sei Vou tentar Ui Segura Meu Deus Meu Deus Cara Esse carrinho aqui ele é muito bom pra fazer drift Mas ele é um sabão mano Você não consegue andar em linha reta com esse carro Não consegue Não dá pra andar em linha reta Aí segura Segura Vira aqui Vira aqui Vira aqui É eu não vou conseguir fazer mais nenhum ponto né Porque eu tô batendo mano Se eu bater na parede eu perco pontos Então eu acho que não vai Ai meu Deus Acabei de falar Tá vendo Não vou fazer mais nenhum ponto mano Não De novo Ah véi que merda Ah véi que merda véi Que merda Ó mano mano Uma luta aqui ainda Aí boa 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 rapaziada Conseguimos aí ó Concluímos aí Essa corridinha Boa demais Boa demais E tem esse circuito aqui galera Que até agora eu não fiz ele tá E vamos fazer ele com a nossa Lamborghini Tá bom Vamos lá fazer ele com a Lamborghini Que eu não fiz ele Eu deixei ele aí ó Tem muito tempo que ele tá aqui E eu não fiz Vamos lá Bora 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 rapaziada Essa aqui vai ser moleza hein Esse aqui vai ser moleza Me empurra não Me empurra não Me empurra não parceiro Não me empurra Aí boa Boa Mano Olha essa Lamborghini cara Essa Lamborghini é absurda demais cara Absurda demais Meu Deus Quase que eu bato no NPC mano Freia Freia Mano Que carro absurdo mano Muito bom Muito bom Muito bom rapaziada Muito bom Vou tentar naquela reta Da depois Apertar o nitrão Naquela reta ali Pra gente pegar o máximo de velocidade Que vai ser a Lamborghini Pra ver quanto que ela vai alcançar Eu acho que é na base Dos 370 aí né Igual mostrou pra gente Lá na garagem Eu acho Ah polícia cara Tava demorando né mano Tava demorando Pra aparecer polícia cara Bracanagem Ainda bem que a Lamborghini é muito boa E eu já dei perdido Ainda bem Ainda bem mano Aqui ó Vamos lá Bora Bora Pegar essa retinha Depois da curva E acelerar com força Aí ó Boa 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 Calma Calma Colocar a quinta aqui Nós já apertamos o nitrão Que isso mano 380 cara Ui meu Deus Eu fiquei até com medo de capotar ali mano E claro né Fiquei quietinho também Só observando a velocidade E eu não Caramba E faltou reta pra ela lá hein mano Vou falar pra vocês Que faltou reta ali pra ela mano Ela ia andar muito mais A gente vai ser um pouquinho mais de reta Muito Muito mais Bichinha anda hein mano Que isso Absurdo Boa Boa E já acabou mano Essa corridinha aqui foi fácil demais Olha só mano A Melissa O louco mano A Melissa do underground Aí sim cara Ela viu que o próximo evento já tá disponível né Do Ed É esse daqui ó Tá vendo É um sprint Depois a gente vê isso aqui E a gente fazer esse sprint Tem um aqui em cima Que é um cana mano É uma de encana Vamos lá fazer Pra já finalizar essa de encana né Vamos lá fazer Vamos lá bora Ué por que que eu tô virado pra parede mano Por que que eu fiquei virado pra parede cara Sacanagem mano Que isso Meu Deus Por que que o carro rodou Não era pra carro rodar ali não mano Ele rodou muito fácil ali o carro Ai caramba velho O carro tá estranho mano O carro tá estranho rapaziada Nossa o carro tá muito estranho Esse carro aqui tá muito estranho Acho que o Ken Block aí Pegou meu carro e deu dele Zoado Não é possível Tá muito estranho esse carro mano Aê boa 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 Fazer 185 mil mano Ele já sumiu na frente cara Ele já sumiu já Ai tá vindo um grupinho de carro Ai 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 Ainda bem que ninguém bateu em mim Ainda bem mano Não Polícia velho A polícia nem tava atrás de mim cara Sacanagem Ah velho Encosta Encosta o caramba Não vou encostar meu carro não meu parceiro Bora 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 Mas essa mancha branca mano É um bug isso né Não é possível Vai 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 Meu Deus o jogo começou a ficar mais escuro que o normal mano Acho que o boss deu uma bugada hein mano Eu acho que o boss deu uma bugada rapaziada Eu não vou parar meu veículo não rapaz Não vou parar Oh meu Deus cara Me deixa em paz amigo Me deixa em paz aí meu parceiro Oxi Não dá a paz Pelo amor de Deus Deixa eu fazer meus driftzinhos aqui em paz Com quem bloque Eu não vou parar Vai pra lá inseto Miséra Ui O que é em bloque velho Meu Deus Que que é isso Meu pai amado Merda 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 Olha que polícia Doida Sai pra lá Peste Miséra Miseira doida Sai pra lá Sai pra lá Ainda não bati a meta ainda, mano Vai bater agora, vai bater agora Aí, bateu a meta, bateu a meta Bateu, bateu, bateu E a polícia sumiu, a polícia sumiu Dei perdido na... Vem, vem, vem Vai que eu dei perdido na polícia, mano Aê, boa Sai do meu pé, Xulé Oxe, polícia chata, cara Aê, show O ruim é que o Ken Block some, mano Ele sumiu na frente, cara Mas a gente tá aqui, ó, fazendo os pontos Fazer 200 mil, mano Fazer 200 mil Ou não, né Ou não E eu tenho tempo, mano Eu tenho que acelerar agora Eu perdi muito tempo Eu perdi muito tempo lá atrás Vamos acelerar aqui, rapaziada Freia, 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 freia Aí, aí, boa, boa Caramba, vira aqui Meu Deus, mano A polícia é fechada Meu Deus do céu, cara Não sei nem onde eu tô indo mais, não Eu não sei nem onde eu tô indo mais, não, mano Nossa, e tá muito longe, mano Tá muito longe Tem 90 checkpoints, rapaziada Tenho 90 checkpoints Eu tô no trigésimo Vamos lá Tô indo pro 40 checkpoints Volto uns 50 checkpoints Volto uns 50, 50 checkpoints Essa polícia aí, velho Nossa, ainda bem que eu não veio atrás de mim Uh, lá, lá Ainda bem, cara Eu achei que eu ia Já dar de cara com a polícia ali Ela tava com outro cara ali, mano Vira aqui, vira aqui Não, não, não Vai, 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 vai Agora eu só tô pensando, galera Em acelerar, mano Um minuto Falta 40 checkpoints E aí, passa por aqui Meu Deus Que lugarzinho, viu, mano Que lugarzinho Olha isso Que lugarzinho, mano Meu Deus, meu Deus Eu achei que a grade ia quebrar ali, mano Ai, ai, ai Segura, segura, segura Aí, boa, boa, boa Sai, táxi Sai, sai, sai Sai, NPC Boa, boa Consegui aqui Aí Fiquei meio Meu Deus O cara voou ali, velho Fiquei meio perdido ali De onde que eu ia Pra onde que eu ia Eu já me achei Ah, mano Não vai dar tempo, não Não vai dar tempo, não Não, mano Falta muito Checkpoint ainda Falta muito Checkpoint ainda, cara Hum, 40 segundos Vem, 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 vem Falta 30 checkpoints, cara 30 checkpoints Em 30 segundos Mano Mano Essa aqui é difícil, cara Eu fiquei brincando lá Naquela montanha E eu não percebi isso Se eu tivesse percebido isso Antes Eu não teria feito Essa brincadeirinha, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai Nossa, não vai dar, não 7 segundos Ah, mano Não vai dar, cara Ai É, não concluí, galera Eu vou tentar fazê-la aqui De novo No off, tá Tenta fazê-la de novo No off Estão me ligando ali, ó Quem bloque Correr de novo É, vamos correr de novo Quem bloque Vamos correr de novo Calma aí Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, rapaziada Vamos lá Só que eu vou chegar no finalzinho Aí eu volto com vocês Alguns momentos depois Bom, foi aqui que eu errei, né Que eu parei, rapaziada Eu tenho 30 segundos E faltam alguns checkpoints Aí, galera Faltam alguns checkpoints, tá Não sei se eu vou conseguir, rapaziada 20 segundos Não sei se eu vou conseguir, rapaziada 5 checkpoints 5 checkpoints 10 segundos Eu acho que eu não vou conseguir de novo, mano E eu fiz muito rápido, tá Eu fiz muito rápido, galera Eu não vou conseguir de novo, velho É, rapaziada Eu tentei duas vezes E eu não consegui Vou tentar fazer isso aqui no off, tá Mas não vai, galera Não vai É muito difícil Isso aqui é muito difícil Bom, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Deixa pra mim aí o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos E eu vou nessa Um grande abraço Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.